Agora que notícia boa e que nos enche de orgulho. Alunos do Instituto Federal do Piauí venceram um campeonato de foguetes. Esse campeonato aconteceu no Rio de Janeiro e você confere todos os bastidores o que houve por lá na reportagem de Natália Carvalho. Mais de 70 equipes competiram ao prêmio da 43ª Jornada de Foguetes em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Mas as medalhas de ouro ficaram na conta do Piauí. Três equipes do Instituto Federal levaram o prêmio máximo, resultado de muito esforço e dedicação. Para a gente chegar nesse trabalho final a gente precisou fazer vários testes. Esse foguete que a gente lançou lá, ele é o foguete de nível 4, porque são divididos em níveis. Existe o nível mais básico, que são para o ensino fundamental menor, ensino fundamental maior. E esse que a gente fez é o nível 4, que é obrigatório utilizar garrafa PET, material de plástico, para fazer o foguete. É obrigatório, você não pode utilizar metal. Então, a gente precisou primeiro escolher qual seria a melhor garrafa e a gente optou por escolher a retornável, porque ela aguenta uma pressão maior. Porque nesse tipo de foguete, quanto maior a pressão, você tem um alcance maior. Então, a gente precisou fazer diferentes tipos de foguete, diferentes tipos de aleta. E isso influenciou no nosso resultado. A gente chegou num resultado bom de atingir os 255 metros da minha equipe. E graças ao material que a gente escolheu, que foi materiais de fácil acesso. Garrafas PETs, placas de PVC, canos de PVC e alguns registros de metal para a base do foguete. Ao todo, oito alunos participaram da competição. A competição em si é feita para foguete nível 4, mas a gente aprende também a fazer foguete nível 2. Foguete do nível 5 também, que são um nível um pouco mais elevado. Até mesmo motor, nós aprendemos a fazer e lançamos esses motores. E falando um pouco da programação, tem também a questão das oportunidades que essa jornada traz. Porque, por exemplo, você pode concorrer a uma bolsa olímpica para entrar em alguma universidade nacional. Ou até mesmo estudar fora do país por meio dessa jornada de foguete. Então, é algo que vai muito mais além do que só lançar foguete se obter uma boa metragem. É algo que gera oportunidades e pode mudar a sua vida. Essa não é a primeira vez que o IFP se destaca na disputa. Em 2012 e 2013, as equipes trouxeram ouro na competição internacional de lançamento de foguetes com garrafa PET. E a expectativa é estar novamente no pódio internacional este ano. Desta vez, nós competimos com três equipes. Foi a primeira vez que o IFP conseguiu levar três equipes para essa jornada de foguetes. E que bom que nós ficamos entre as sete melhores equipes no universo de 76 e fomos campeões. Agora, o nosso próximo passo é esperar as seletivas das Olimpíadas Internacionais. Que ainda não sabemos os países que acontecerão. Mas podemos lembrar que nós já participamos duas vezes dessa seletiva. E já conseguimos participar da Olimpíada Internacional. Já fomos à Colômbia e fomos também à Bolívia. Em 2013, fomos à Bolívia com nossos alunos e conseguimos ouro para o Brasil. Gente, que orgulho da gente escutar os alunos, os professores, os representantes da instituição, do Instituto Federal do Piauí, falando sobre a oportunidade. O aluno até disse, olha, é uma oportunidade que vai muito além de simplesmente lançar um protótipo de foguete. Eles podem ganhar bolsas em universidades nacionais, universidades internacionais. E de um conjunto de 76 instituições, eles ficarem ali no sétimo lugar desse pódio, é de fato de orgulhar toda a comunidade acadêmica e também a comunidade em geral.